Bom dia, gente! Um ótimo dia para você que está aí do outro lado. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por estar conectado hoje aqui no programa da comunidade. Estamos ao vivo aqui pela TV em Tempo e você pode participar conosco pelo telefone 3307-3951 e 3307-3952. São 11 horas e 7 minutinhos e a gente está começando mais uma hora e meia de programa aí com muita informação, muita notícia, tudo o que você precisa ficar sabendo aí para ficar muito bem antenado. E olha só, eu preciso começar o programa já mandando aquele beijo, show de bola para o nosso querido aniversariante do dia. Cadê, Ricardinho? Solta aí a música do aniversário. Como o Mara Augusto ainda não chegou para poder segurar o jornal para mim, ele vai aqui para debaixo do meu braço. Um beijo especial para o Mário Barbosa, nosso editor. Aquele que todas as vezes que alguém diz, leva essa fita lá para o Mário e eu pergunto que Mário, ninguém responde. Porque todo mundo me respeita, que ele é na televisão. A pessoa até engasgou. O que foi, Calil? O Mário é aquele que estava atrás da Mário. Aquele que fica lá atrás não, na ilha de edição, deste graça. Que não fica nada de... Está aí o Mário. Esse é o Mário. Mário. Entra, entra, minha filha. Vai, entra, entra. Olha, o Ivan está me corrigindo aqui, dizendo que fita que a gente trabalha com cartão. Eu sou da época da fita cassete, minha gente. Lá da TV Manaus ainda. Vai, Lúcio está ali deixando a água. É a fita cassete. Depois passou para a Beta. Depois passou para a Beta. Depois para a DVCAM. E ele já estava me corrigindo de novo, dizendo que não é fita cassete, é VHS. Eu ainda tenho as fitas VHS lá em casa. Beijo, Mário. Um grande beijo para você. Feliz aniversário que você traga um pedaço de bolo. Porque eu mando tanto beijo de aniversário, não caiu um pedaço de bolo aqui para mim, cara. Acho impressionante. Fico chateada com essa história. Vamos lá falar do nosso agora impresso de hoje. Quinta-feira, 26 de novembro de 2015, está aqui em minhas mãos o nosso agora impresso de hoje, que destaca a caçada. Interpol e Polícia Federal caçam João Branco na Venezuela. Segundo informações aí nessas investigações, o João Branco está em Venezuela e estão tentando buscar e encontrá-lo, encontrar o João Branco que está na Venezuela. Não tem o que, diretor, hoje? Não tem Black Month hoje? Vamos lá, você que está aí, você compra o seu agora impresso e mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, só o que interessa, por 50 centavos. Você que está aí do outro lado, são 11 horas e 9 minutinhos. Vamos saber o que o programa de hoje reservou para você? Vamos saber o que a gente tem hoje no programa. A gente vai lá para Parintins. Em Parintins, homem mata a mulher a facadas. Esse homicídio aconteceu ontem, justamente no Dia Internacional de Combate à Violência Doméstica. E Tadeu de Souza vai trazer as informações para a gente aqui. Ele matou a ex-mulher a facadas e o Tadeu vai trazer as informações para a gente lá da ilha, viu? E ainda, mais um caso de homicídio, morador do Cidade das Luz é encontrado morto no conjunto Viver Melhor. Tá, e esse aí foi a vítima. A gente está acompanhando aí informações para você que quer ficar muito bem informado. E ele foi encontrado morto e morava no Cidade das Luz. A polícia investiga o caso, viu? Vamos trazer informações também para você que quer tirar a sua carteira nacional de habilitação. Se não tirou esse ano, a partir de janeiro o motorista vai ser obrigado a ter aulas em simuladores de direção, o que vai encarecer ainda mais a retirada aí da Carteira Nacional de Habilitação. A habilitação para você ficar aí, dirigir com a sua carteira, viu, Ivã? Presta atenção, Ivã. 11 horas e 10 minutinhos a gente vai trazer mais informações para você também sobre polícia. Polícia divulga imagens de uma quadrilha que seria, olha lá você, essa quadrilha é especialista em roubos de lojas de roupas. A última ação dos suspeitos foi no dia 17 de novembro na zona norte da cidade. Você está acompanhando aí eles atuando em uma dessas lojas. O circuito interno flagrou toda a atuação dessa quadrilha e agora a polícia investiga os participantes e os suspeitos dessa quadrilha que é especializada em roubos. Está aí. Agora ele anunciou assalto, o homem anunciou assalto, leva a vendedora lá para o fundo do balcão, vendedora não reaja, mulher ali, olha, mulher aí também, aí, olha, vítima do assalto, o homem recua a todo mundo e mais informações você vai saber aqui durante o programa da comunidade. São 11 horas e 11 minutos, você que está aí do outro lado pode ligar, pode participar conosco pelo nosso WhatsApp também, 981 16 35 29. O programa da comunidade, o Agora, desta quinta-feira, já começou. Tchau. Tchau.